Hot Wheels é da hora Olha o vibe não aqui Vamos todo mundo de Wagner, vamos todo mundo de Wagner Bora, bora, bora Ah, já bloquei já, já bloquei Qualquer Wagner, qualquer Wagner Eu vou de Wagner, eu vou de Wagner Vocês vão mesmo? Não, todo mundo de Wagner O cara falou ali em cima que não pode de Wagner Não, mas é o Wagner É o Wagner no caminho Todo mundo de Wagner Ah, eu vou de óbvio Então Kiko, Kiko, Kiko Kiko, Kiko o Drago Kiko o Drago Bora, 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 bora Se alguém postar em mim eu ganhar 28 vezes Bora, faça esse favor De ganhar esse negócio aí Só me seguir Os cara que não foram de Wagner Ninguém foi de Wagner Tá todo mundo de Wagner Eu coloquei Wagner, mas não foi Tem 0, tem Osiris Tem T20 Pô, mas eu coloquei o Wagner Eu coloquei o Wagner Minha consciência tá limpa Nossa Não deu Não deu, não deu Não deu Tentei forçar a barra, mas não deu Não, mas isso aqui é uma sacanagem Isso aqui, velho Vai, Carlos, caralho Boa Ah, mano Ah, galera Isso aqui na largada é uma sacanagem, velho Ah Mano, na moral, velho É muito difícil isso aqui na largada Puta que pariu Tá na frente Porra Ah, mano Ah, mano Ah, o Wagner não curva não, velho Ah, caiu Mano, o Wagner não passa no bagulho aqui, velho O Wagner é foda Ah, Fê, mano Tô bem no cu, mano Tô em último Valeu Valeu Tá que pariu E aí, Maurício? E aí, Maurício? Tô em primeiro aqui com o Wagner não Eu bombou aqui Tô com o Deep em primeiro com o Wagner não Ah, que bosta Tô em segundo, hein, Maurício Aí sim, hein, Oswaldera Se preocupou, gente, cê deu sorte Não queria botar pressão não, hein Mas primeiro colocado é sempre pressão, né, velho Cê sabe, né, velho É duas voltas ou é uma? Duas Duas Ah, Oswaldera Se prepara pra vingança Segunda volta é minha Primeira é do Maurício Segunda é minha Bora, Maurício Vamos Faz aquela, Maurício Faz aquela, Maurício Aquela Aquela que eu fiz daquela vez lá Não, mas sem eu me levar junto Sem me levar junto, velho Boa Não explode não, explode não O Wagner não tá gritando aqui Não, não conheço não, velho Opa, então quer dizer que é pra trás Carada, porra, fodeu Tinha alguém rodando dali, velho Pô, o Wagner é bom, velho Pô, o Wagner é bom, velho Esse carrinho aqui é bom, mano Passei pelo Pokémon Shine Porra, Wagner Cacete, Wagner Porra Porra É o melhor nome de carro, velho Vag não, velho Caraca, mano Ele saiu sozinho do... Nossa Parada Parada, velho Paguei não, velho Vem pra quinto, mano Vem pra quinto, mano Eu não combinei direito com o Wagner Esqueci de avisar ele Vag não, né Ó, ó, ó Quem é esse roxinho aqui? Esqueci de avisar o Wagner Se eu não tomar NC, eu tô feliz Se eu não tomar NC, eu tô feliz Chegou lagando também, né Olha, olha, olha Olha como ele vai Olha O Wagner é arrombado Nossa O Wagner é um viado O Xi tá todo lagado, velho Vai atrapalhar o Xi, na moral, velho Bora, bora, bora Que viagem Eu tô chegando no quarto aqui Segura contra, Oswaldo Pra não bater com o bico no chão Ô, Carlos É arrumar essa internet, cara Meu Deus Nossa, mano Tipo O negócio é difícil Só passa um, Diego Calma aí, Diego Caralho É o Carlos, velho Ô, Chico Caralho, Carlos Pô, Shine Foi na maldade, velho Cê é louco, mano Valeu Aí, ó Me atrapalhou até o... Ah, mano Fogou na rampa lá, velho Até o João Meu Deus Eu ia falar até o João Mas não, me corrigi Me corrigi Meu Deus Só não tô em útil Porque tem aquele level 7 que entrou Só tô perdendo pra ele, mano Pariu Bora, bora, João Bora, João Aquela, João Ó, eu não queria falar não Que a gente encontrou um cara mais sujo que o Diego aqui, velho É... É... É o Carlos Carlão, velho Carlos Carlão, maldoso Não, ele pegou o Vagnão Só pressão Aí veio ele e empurrou Sai, Shine Sai, Shine Como é que tá aí, Drago Como é que tá aí, Drago? Drago tá triste também, velho Drago não é ele Nossa... Pela terceira corrida Hoje não é o dia do Diego Aí, ó Ganhei, rapaz Ganhei, rapaz Cadê o Carlos? Caraca, chegou todo mundo junto, velho Eu acho que o Carlos caiu, velho Ali, tá ligado? Vai, João Vai, João Nossa... Três corridas Às três eu vou terminar em quarto Tá bom, quarto é uma posição honrosa O primeirinho foi honroso também Vamos reclamar, não Quintim, Quintim, Quintim Ô, Vagnão Vou comprar esse carro, velho Eu gostei dele, velho Nossa senhora Vou assistir o Dark Eu tô na metade da volta Faltando treinamento Eu tô vendo o Drago aqui O Drago acho que termina Não, o Drago nem tá... O Drago nem tá falando comigo, velho Não vou assistir ele não, velho O Drago, o Drago O Drago vai chegar? Eu confio ainda Eu acho que não Não vai dar tempo Padrão Não consegue, velho Vai, Drago Vai, Drago Quase chegou, velho Não chegou? Quase chegou, eu tô precisando de conversar, velho Tá frio em Minas, velho 14 mil, velho Aí sim eu gostei Tô gelando Pô, aqui tá um frio pra caramba, velho E aí estar o vencedor Pedi minuto Gente, vocês deram sorte porque bugou o meu negócio aqui no começo Ah tá, foi por isso que você aprendeu, né? Eu fui gravar, clicar pra gravar De repente esse negócio que travou aqui ficou só na tela parada E o Drago não te passou ainda, velho? Não, eu ia passar ele, eu caí Da pista Qual que a gente vai agora?